Rimeiro e a sereia do mar negro, os dois vão dividir o troféu nesta noite, gente, está aqui, prende um estudo bem parecido, vai e vai lá, nem voltando de a sereia do mar negro. Rimeiro e a sereia do mar negro, os dois vão dividir o troféu nesta noite, gente, está aqui,